Naam, pão indiano Ingredientes 2 xícaras, chá de farinha de trigo 1 ½ colher, chá de fermento biológico seco instantâneo Cerca de 5 gramas 1 terço de xícara, chá de iogurte natural sem açúcar 2 colheres, sopa de manteiga 1 colher, chá de açúcar 1 colher, chá de sal 2 colheres, sopa de água morna 1 quarto de xícara, chá de água Modo de preparo Em uma tigela, misture o fermento, o açúcar e a água morna Deixe descansar até espumar, por cerca de 15 minutos Assim que a mistura de fermento espumar, acrescente o iogurte, a manteiga e misture apenas para incorporar Em uma tigela grande, misture a farinha com o sal Abra um buraco no centro Junte a mistura de fermento com iogurte e manteiga derretida Com uma das mãos, misture a farinha com os líquidos Acrescente metade da água e misture bem, amassando com a mão Junte o restante da água, aos poucos, sovando a massa Cubra com um pano, ou filme, e deixe descansar por cerca de uma hora, ou até a massa dobrar de volume Polvilhe uma bancada de trabalho com farinha Transfira a massa para a bancada Aperte delicadamente para retirar o ar e modele com as duas mãos até formar um rolinho Corte a massa em 10 pedaços e modele cada um numa bolinha Leve uma frigideira média ao fogo médio para aquecer Enquanto isso, abra uma bolinha de massa com um rolo até formar um disco fino, de cerca de 10 centímetros de diâmetro Quando a frigideira estiver quente, retire o excesso de farinha do disco de massa e coloque na frigideira Deixe o pão assar por cerca de 30 segundos, até começar a formar bolhas Com uma pinça, vire o pão e deixe por mais 15 segundos na frigideira, para terminar de cozinhar e dar uma leve chamuscada Transfira o pão para uma cesta, ou prato, e cubra com um pano Repita com os outros discos Espero que você goste dessas receitas Bom apetite! Prato e talheres Prato e talheres Obrigado.